oi meninos e meninas tudo bem por aí hoje nós vamos fazer essa trança é uma trança em s e fitada né mas eu coloquei um strass eu vou mostrar pra vocês eu comprei strass de metro lá na 25 de março são as pedras de strass unidas num fio aqui e essa daqui também que não tem strass mas é o que nós vamos colocar na boneca que eu vou ensinar pra vocês agora aqui eu prendi a fita num pedacinho de cabelo uma mexinha de cabelo amarrei o elástico e prendi o início da fita agora eu pego a mecha de cabelo aqui na frente reparto em três e vou fazer da fita a minha quarta mecha uma duas três quatro então eu começo por cima por baixo e por cima e vou voltar da mesma forma por cima e por baixo aqui eu já vou embutir passando por cima e por baixo as mechas este outro lado eu vou embutir aqui só umas três ou quatro porque eu só vou pegar mechas mechas de do alto da cabeça eu na verdade eu não vou embutir na parte de baixo só pego umas umas três ou quatro aqui e só eu tô trazendo a mecha desde lá da testa bem lá da frente essa parte de baixo eu não vou embutir mais só fiz lá na frente pra prender melhor aqui eu vou voltar então eu faço a volta aqui sem embutir eu deveria estar trazendo aqui mas eu não trago sem embutir agora eu faço eu começo a embutir novamente ó vou pegar daqui e embutir e embutir porque eu estou sempre alimentando só na parte de cima gente que frio que tá fazendo em são paulo pelo amor de deus hein mais uma vez embutindo aqui na parte de cima não precisa pegar mecha muito grossa porque aí não sobra cabelo na parte de baixo vou voltar então eu não vou mais embutir o cabelo daqui simplesmente dou uma passada sem embutir nada e vou embutir só quando ela chegar que é a parte de cima agora e vou fazendo assim até terminar meu cabelo vou terminar a fita o adorno que eu tô colocando aqui vamos mandar beijo quero mandar um super beijo pra Thaynara Lopes que tem participado aí bastante do canal beijo também pra Thalita Brigagão e eu quero também mandar um beijo pra Nara Medeiros Nara muito obrigada viu por participar aí do canal e vocês também gente compartilhem os vídeos participe aí é super importante o seu compartilhamento agradeço muito vocês assistirem aqui e essa é a nossa trança de quatro mechas em S com fita ou algum adorno que você queira e lembrando vocês que o tom da curva é você que dá se você quer fazer essa curva dela mais fechada e mais curvas então as mechas que você embutir tem que ficar mais curtinha você tem que segurar as mechas pra ficar mais curta conforme você vai soltando a mecha o S, a curva do S vai caindo se você segura, se você prende mais o S vai ficando mais fechado eu agradeço muito vocês terem assistido muito obrigada gente compartilha o vídeo aí por favor super beijão e até a próxima e até a próxima